Não, agora vai, pô. Se não, aí já era, aí não tento mais não, mano. Rapaziada, mano, já tentou já cinco vezes que a gente tá no jogo, mano. Que é o quê? Jogando Paraguai? É, é original, filho. E não tem nada Paraguai, não. Pode ser, não, Paraguai. Pirata aí. Pirata o quê, ônibus? Que pirata o quê, ônibus? Pirata ali. Vai arrumar esse cabelo aí, rapaz, ô. O bagulho é três. Não, eu tô de comer. Já, rapaziada, o bagulho não vai, mano, não aparece o jogo, mano. Meu Deus, mano. Ó, Júlio, vê que você não vê o velho. Não dá, viado. Vem de videogame, vem de controlo, vem da TV junto. Não vai, rapaziada, o bagulho não tá funcionando, mano. Ó. Um garoto mesmo, mano. É uma barata. Isso é uma cara. Eu vi uma barata aí. Você não viu nada, não. Rapaziada, mas é o seguinte, mano. Sabe o que é barata mesmo? Esse cabelo do Júlio aí. Aqui, ó. O cabelo aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano, ó. Mano, tá iniciando mais um vídeo no canal, mano. E é o seguinte, mano. Quem vai no Hello hoje vai ser... Que Hello, sim? Que Hello? Quem vai no Hello? Mano, quem vai jogar um playzão hoje vai ser... Aqui no ventilador, aqui, ó. Cala a boca, mano. Hello! Mano, quem vai jogar hoje vai ser o cansadinho do Rogerinho, mano. Já jogou um play aí, Rogerinho? O bagulho é bom, né? Ó o jogo que tá lá, ó. Esse aqui é em preto. E o Joãozinho, mano, ó. João, vou botar um prêmio aqui pra vocês, aqui, ó. Valeu 100, né? 100, não precisa ficar doido, mano. Não, não vale não, ligou, ó. É, você que tá moscando aí. Assim que ganha, filha. Segura aqui. Rapaziada, mano, ó. É o seguinte. Nós tentou o pé já e não foi. Tentamos o fico e não foi. Vamos tentar agora o Tekken, mano. Que é o de luta aqui, mano. Se for, beleza. Se não for, aí não sei o que a gente faz, não. Porque já foi dois jogos já e o bagulho tá enguiçando, mano. Não tá pro seu, não. Então vambora, rapaziada. Vamos iniciar o videogame aqui de novo e ver se vai, mano. Aliado, ó. O Tekken foi, ó. Bandai Nankan. Mano. Peraí, deixa eu mostrar isso aqui, tá no cinema, hein? Ô, Júlio, só pra me jogar. Só pra me jogar isso daqui. Aqui, Júlio, ó. O quê? Aqui, ó. Tá achando que tá na barriga? A Jave Maria já jogou um Tekken já? Você já jogou um Tekken já, ô, Pipi? Ó, Júlio, já pula o partilhinho. Já jogou o quê, partilhinho? Já pula isso aí, Júlio. Ó, o cara, o cara colocou o T-A, pô. Você tem que apertar Start, mano, é? Ó, mas é T-A, Júlio. G-A, G-A, você joga de dois? Não, senhor, a polícia. Mano, é o seguinte, rapaziada. O Tekkenzão... E é valendo o quê? Apertar? Você tem que falar baixo, mano. Dá uma barata aqui, ó. Mata, mata lá junto, hein? Vai passar lá, vai passar lá. Vai passar lá do outro lado. É do meu irmão, mas mata aí, ó. Vai passar aqui, ó. Pode matar? Vai passar aqui, ó. Eu sou certeza. Tem que fechar ali, mano. Tá entrando o bicho. Eita! Ó, eu vou arrastar aí e você mata. Rapaziada, é o seguinte, mano. Iniciou aqui, ó. O pau vai quebrar. Já vai no de baixo aí, ó. É, aperta aí. Aperta... Vai nesse aí de baixo aí, ó. No terceiro. Não, nesse não, meu Deus. Esse cara é cansado, rapaziada. Volta aqui, mano. Ei, X, escolhe o seu aí, ó. Não, só voltar, né? Assim não. Escolhe o seu aí. Ó, deixa eu mexer aqui, ó. Vai aqui offline. Vai aqui, acho que é versus blood. Igualzinho hoje. Você encontrou um bonecozinho em você aí? Aperta o start aí, Joãozinho. Aperta o start. Foi. Volta o seu pra lá, ó. Coloquei. E o seu pra cá. Aí, agora foi. Aperta... X. Vamos ver. Aí, agora um monte de boneco aí, ó. Tem que ver, Anny. Tem que, tem que, tem que... Jão, vai ganhar como? Ninguém é pauleiro aqui. Ah, ah, não. Ah, ah. É o X, Jão. Você escolhe o boneco e aperta a X. Calma, calma. Vai ganhar um boneco só, se não me enganar aí, né, Anny? É um só. Ó o ursão, igualzinho, Joãozinho. Pô, Nandão. Cadê eu? Vamos ver qual que ele vai escolher. É o Gal? É o Gal? Escolhi esse cara aí, né? Vou escolher esse nega aqui. Oxe, é três, João? É. É dois, na verdade. Escolhe o seu outro, Joãozinho. Escolhe logo o Joãozinho. Ó, Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O Joãozinho vai dançar. Oxe, o Joãozinho só escolheu um, é? É. Tô conseguindo escolher. Ixi. Vai, escolhe o seu agora. Vai, você tem que escolher o seu, depois ele escolhe o dele. Vai apertar a bolinha fácil aí, pra voltar. Pra quê? Pra voltar. Pra quê? Não, João. Ó, ó. Não, você escolhe o seu, Jair. Aperta a... Ô, meu Deus, esse cara é cansado, hein, mano? O que você fez nessa vida? Vou arrumar aqui pra ele e já volto, mano. O Joãozinho tá escolhendo os três deles. Escolheu um tigrão, um panda e um seis que ele, mano. Senta ali, Rogério, cansado. É, mano. Você tá na minha cadeirinha. Aí. Meus cadeirão. Senta ali você, Joãozinho. Aê, boa. Quero ver agora, quero ver agora. Escolheu um joruzinho. Olheu, peludão? Boa. Tá, puxa. O pó vai quebrar agora. Quem ganha? Quem ganha. Quem já te ganha aí, ô, hein? Quem já te ganha aí, ô, hein? Quem já jogou videogame aqui? Os dois. Eu. Os dois, já. Mas aqui em casa, nenhum dos dois. Deixa que tá pra tá. Ó lá, vambora. Ô, João, João. João. Eita, rojuzinho. Ô, João. Eita, 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 ó. Ó, não tô. A poeira. Vem, vem, cara. Vem. Calma aí. Oxe, ele trocou pra outro já? Ó, viu? Se trocar. Olha aí, olha, ainda. Troca, troca, ainda. Ó, só o Joãozinho, que esse ursão feio. Ó, não tô entendendo. Caramba, os caras é cansados, ó. Ó. Os caras mal mão de marri, tá, rapaziada? Caramba, o garoto. Ô, Joãozinho, levanta, Joãozinho. Ó, vem maria, rapaziada. Mano, quem ganhar aí vai levar o cemhão aqui, ó. Ó, nós, viu? Cemhão aqui, ó. Troca os bonecos, Joãozinho. Eita, sem gritar, viado. Eita, poxa. Ó. Olha só como se joga. Matou um dele, hein? Matou um dele, hein? Ó, Dino, como se joga? Só aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Se baixa aqui, ó. Ele ficou demitido com a minha cara, tá? É, fi. Ó lá, tá sem um boneco, Joãozinho, viu? Que acha que é quem mata os três primeiros, né, ainda? Eita, 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 eita. Eita, 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 e toma, e toma, e toma, e toma pra lá. Ai, caralho. Sustido na casa. Quem ganhou essa agora? Por você, Joãozinho? Um a um, rapaziada. Esse pau de madrinha é mal forte. Esse cara de madrinha. Ó lá, ó, o Joãozinho tirou um boneco dele e o Rogerinho tirou um dele. Rogerinho da esquerda. Aí, ó. Eu fico tirar pau. Aí, ó. Agora é ursão, fi, vai. Não sei, Joãozinho, vem. Eita, o Joãozinho pegou logo o de madeira de novo. Tem pitinho aqui, que ninguém quer bloquear mais ninguém, ó. Ó lá,zinho, ó. Fazer o medo. Eita, não, eita, eita. Eita, puta. Olha, sai. Hã? Eita, puta, puta. Eita, puta, puta. Eita, puta, puta. Sem gritar, mano, sem gritar, mano. Caramba, você veio de novo, Joãozinho. Caramba, mano. Já, você tá cagão, João. Você tá cagão, João. Já, vocês não gritam, não, mano. Senão, meu irmão vai ensinar vocês aí, mano. Só tem o tigrão. Só tem o tigrão. Tigrão, parece o Joãozinho. As presas do Joãozinho lá pra fora. Tá peixe, tigrão, não tigrão. Como? Vamos ver, rapaziada. Eu vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa? Como que você tá fazendo? Ah, ele vai ensinar só o seu segredo dele. Vai, Joãozinho, vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho, vai deixar. Joãozinho perdeu um, rapaziada. Você perdeu um boneco, mano. O último de cada um agora, rapaziada, ó. Quem ganha, ganhou. Quem ganha, ganhou. Quem ganha, ganhou, mano. Ele é muito bom, né, mano? Será que o Joãozinho tá ensinando, rapaziada? Eita. Vambora, que eu quero ver agora. Você é louco? Eu tinha jogado um, eu tinha escolhido uns bonecos. Como, Rogerinho? Aí, esse aí. Você escolheu o que eu escolhi, tá? Nenhum desses aí eu tinha escolhido. Ó, o Valgreda, ó. Ó, ó. Eita, eita. Ó, só sofreu. Vai deixar o Joãozinho, vai deixar o Joãozinho. Sete grãos também, hein, filhão? Não, velho, deixa ele levantar. Que cacete, por isso isso. Deixa ele levantar, viado. Toma, toma, toma. Mano, que cacete foi isso, rapaziada, mano? Vamos ver o que foi o vencedor, ó. Eita, eita, ó. Mano, 3x2 pro Rogerinho. Vocês estão vendo ali embaixo, rapaziada, ó. 3x2. E é o seguinte, mano. Justo é justo, Joãozinho. Você escolheu os bonequinhos cansados. Você escolheu um ursão lá da V, um tigrão lá da V, mano. Aí não dá, mano. Não, aí não dá, né, mano? Escolheu os bonecos assim? Ó, que eu ganhei. Ó, que eu ganhei. Quero ver se você é bom, mesmo. Então demorou, então. O moleque vai ficar jogando aí. Gostou, João? Gostou? Vai fazer o que com o senhão? Vai arrumar a bike? Vai botar uma garupa nela? Vai botar uma garupa nela. Olha já, vai botar uma garupa. Olha lá, Zilha. E na sua, Joãozinho? Vai estar pensando em pôr uma garupinha nela? Não, tô colocando tudo. Mas não, você não quer garupa, não, né? Olha, o chão, o chão tá aí. O chão não quer nem saber do que você encontra, rapaziada. Mas é isso, mano, ó. É, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like e se inscreve, ó. Viu, se não ganhou o senhão aí, já vai, sei lá o que ele vai fazer. E é nóis, mano, ó. Tamo junto e... Rapaziada, se vocês querem mais vídeos assim de jogos, comenta aí que a gente vai estar trazendo. Você fala um jogo aí, Joãozinho, que você gosta de jogar aqui, mano. GTA. GTA? Então eu vou trazer um dia você pra jogar um GTAzinho aqui, demorou? Mete do louco. Vou trazer, bolo, tô falando. Demorou, Jênio? Então é isso, mano. Insano, rapaziada, é nóis. Oi. Ixi, aquele boneco de madeira. E o Júlio do Valor vai apostar, não vai, ó. Vamos apostar aqui, rapaziada. O bagulho vai ficar sério depois aqui, valendo 3 mil real. E é nóis, tamo junto. Segue eu no Insta lá. Forte abraço. Falou.